Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Fernanda e irei realizar a leitura para o signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter para o mês de fevereiro. Lembrando que é uma leitura geral, então se ressoar com o seu momento tenha discernimento e sabedoria para avaliar, ok? E se não ressoar contigo, solta para o universo se não força dentro da sua vida aquilo que não te acrescenta, que não vai te trazer conhecimento exceto se a leitura tiver aquela energia super mega positiva, aí sim você toma posse tá bom? Porém, eu aconselho que se ressoar contigo, de repente é interessante você realizar uma leitura com tarólogos, que antes vai estar apenas a sua energia, tá joia? A leitura é uma leitura atemporal então sinta-se à vontade para retornar aqui ao canal, quantas vezes quiser e julgar necessário, ok? Desde já, já peço para vocês desculpas porque eu moro de frente para a avenida e vez ou outra tem um barulho, tá? Mesmo sendo um pouquinho mais tarde, tem barulho. Tá joia? Vamos lá, tem mais algum recadinho? Tarô, por favor, gratidão pelo auxílio, espírito grande presente, gratidão pelo auxílio, vamos lá. Tarô, por favor, qual é a energia para o signo de escorpião, sol, lua, ascendente, menos e Júpiter? Nossa, gente! A Rainha de Paus. Vocês estarão bem bondosos, né? Estarão muito bondosos. A Rainha de Paus é uma pessoa, assim, evoluída. A espiritualidade dela é bem evoluída, ela tem um campo espiritual muito evoluído, sabe? É uma pessoa bondosa. Ela fala para a gente também a respeito do nosso ânimo, da nossa força guerreira. E a energia para o mês de fevereiro é isso, sabe? A gente reconhecer a força que a gente tem dentro da gente. Que às vezes a gente acha que a gente não tem força nenhuma, que a gente não consegue fazer nada, que eu não sou capaz de fazer isso, né? E para a gente se manter animado, se manter, assim, entusiasmado com o mínimo que seja. Porque o mínimo pode não parecer, mas faz diferença. Faz muita diferença. E de repente também, a gente vai estar trabalhando mais a nossa espiritualidade. O nosso autoconhecimento, o nosso caminho na evolução aqui nesse planeta. A gente vai estar mais conectado com a espiritualidade, certo? E isso também vai trazer, vai agregar no nosso ânimo. Vai agregar no nosso ânimo. E também fala da nossa força guerreira. E qual que é a nossa força guerreira? É o nosso ímpeto em ir e fazer, né? A energia que a gente coloca em cima de algo que a gente almeja conquistar na nossa vida. A energia que a gente... Sabe? Como que eu vou... Consigo explicar? Porque eu tô sentindo. Eu tô sentindo uma vibe. Mas é aquela força mesmo. Aquela, sabe? Aquela fala... Eu vou fazer, eu vou fazer acontecer e ponto final. Então, é essa força guerreira. Que ela vem aqui, ó. Do nosso interno. Tudo vem do nosso interno. Entendeu? Então, ela tá atrelada e é isso. E é a nossa espiritualidade também. Então, a gente vai trilhar esse caminho evolutivo. Buscando pra gente... Procurando pra nós o nosso autoconhecimento. Buscando o nosso autoconhecimento. Entendeu? Isso também vai mexer aqui no nosso ânimo. Então, provavelmente, ficaremos muito mais positivos. Né? Porque escorpião tem aquela, né? A hora tá positiva, a hora tá negativa. A hora tá positiva, tá negativa. Então, pra gente, vai ser legal porque... Falou pra gente por conta do signo, tá, gente? Vai ser legal por conta da intensidade, né? Porque somos muito intensos. Né? Então, a gente vai sentir isso, assim, de uma forma muito intensa. Porque a gente vai ser muito gostoso. Tarô, por favor, mais uma cartinha para o signo de escorpião. Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Desde fevereiro. Tá bom. Rei de ouros. Rei de ouros. Gente, rainha de paus e rei de ouros. Se estivermos aqui falando de relacionamento... Pode ser que isso jogue do signos de touro, virgem, capricórnio, nas nossas vidas. Hum, tá tá bom. Alguém que já possui uma estabilidade financeira. Entendeu? É um rei. Ele já tem essa estabilidade financeira. Também pode ser que o fato de estarmos trabalhando, de estarmos mais espirituais, trabalhando mais ali o nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, o nosso amor próprio, nosso empoderamento. Isso vai fazer com que nós atraímos mais olhares. Entendeu? E pode ser que você chegue essa pessoa que ela é mais velha e ela já tem uma estabilidade financeira. A gente possa vir a conhecer essa pessoa. Entendeu? Como também pode ser a junção, né? Um casal aí. Alguém vai casar com o rei de ouros. Tarou, por favor, mais uma cartinha para o signo de escorpião. Peraí, gente. Não caiu, tá? Foi eu que soltei aqui pra poder organizar as cartas. Opa! Hum... Tá, 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 tá. Quatro de copas. É, minha gente, eu tô entendendo aqui, é o seguinte, que vai ser ofertado pra gente uma copa. Provavelmente esse rei de ouros que vai vir, essa pessoa mais velha que vai vir ofertar aí a copa. Só que a gente tá o quê? A gente tá aqui, ó, pensando aqui nas outras três copas aqui e não percebendo, chorando aqui alguma coisa, sofrendo e não percebendo que tem uma outra copa sendo ofertada pra nós. Entendeu? Por favor, Tarou, mais uma cartinha para o signo de escorpião, sol, lua, ascendente, vênus e júptia. Deixa eu virar pra cá. Deus! Tá? Mas o que que acontece? Essa situação, ela vai mudar. Ela vai mudar. Vai ter acontecimentos por quê? A gente tá muito mental ali, né? Pode ver que ele tá reflexivo, ele tá sentado aqui olhando para os escorpos, né? Então ele tá, o coraçãozinho tá machucado, mas ele tá muito ali no racional pensativo. E é uma coisa que a gente faz, né? A gente adora pensar, não sei o que tanto que a gente pensa. Eu não sei, realmente, eu não sei o que tanto que a gente pensa. Pensar com a gente mesmo, né? Principalmente se for aqui, ó. Pra entrar nessa vibe aqui do por quê, pra quê, por que que isso aconteceu. A gente faz muitos questionamentos, né? Porque pra nós, tudo tem um motivo, né? Aconteceu x coisa? Tá, mas por que que isso aconteceu? Né? Ah, falou... Fulano falou tal coisa? Tá, mas por qual motivo que fulano falou tal coisa? A gente é mental, né? Só que a gente tem que tomar cuidado pra não ficar aqui preso nessa situação, porque senão a gente vai ficar aqui, ó. Entendeu? O nosso mental aqui precisa ser trabalhado. Precisa de uma mudança aí rápida. Precisa de uma mudança rápida. Pra quê? Pra que a gente consiga olhar ali o nosso redor e ver quem é que tá ofertando pra gente uma copa. De repente, esse rei de ouros aqui, ele tá ofertando e a gente nem tá vendo que ele tá ofertando. Porque tá aqui, ó, parado aqui no mental, preso, chorando. E não tá... Por isso que a gente vai se ligar com a espiritualidade, tá? Porque a gente tá ficando cansado de estar aqui, ó, nessa situação de ficar preso, pensando aqui no mental, chorando, angustiado, perdendo noite de sono. E aí a gente vai fazer o quê? Se apegar à nossa espiritualidade, que logo vai nos auxiliar, nos trazendo mais força e mais ânimo. Tá entendendo? Pegou a visão? Por favor, tarô, mais uma cartinha para o signo de escorpião, gente. Pera aí, deixa eu ver quanta cartinha aqui. Virou muita carta, não pode nem aceitar. Tá vendo? Dois de ouros. O rei de espadas. E o rei de pau, gente, vai ter escolhas aqui, hein? Escolhas para se fazer. Teremos alguém muito racional chegando. Teremos também uma pessoa bondosa, uma pessoa já bem evoluída espiritualmente. Bem evoluída espiritualmente. A gente vai entrar aqui nessa vibe, ó. Vai precisar encontrar o equilíbrio. Aqui, tá vendo? Que ele tá uma moedinha lá em cima, tá lá embaixo, é o pezinho dele levantado. Ou pode ser que essa pessoa mais velha aqui do rei de espadas, essa pessoa mais velha, ela é mais mental. Ela pode chegar para nos auxiliar a sair aqui, ó, dessa situação. A gente também vai ter a ajuda da espiritualidade para sair dessa situação. Porque também veio o rei de paus, que também pode ser uma pessoa que já tem, ela já tem, pode ser não, e ela já tem uma espiritualidade, né? Um conhecimento espiritual muito avançado, equilibrado e dotado de grande conhecimento. Que vai nos auxiliar a sair dessa situação aqui. Que vai nos auxiliar a encontrar o nosso equilíbrio. O nosso equilíbrio entre o emocional e o mental. Que é o que a gente tá precisando. Entendeu? É o que nós estamos precisando nesse momento aí. Controlar, botar um equilíbrio em ambos. Entendeu? Estamos com o coração partido aqui e com a mente acelerada demais. Também pode ser um contexto amoroso? Sim, pode ser um contexto amoroso. Pode ser que suja, tenhamos três escolhas. Alguém de terra, alguém de ar, alguém de fogo. E isso vai deixar a gente aqui, ó, desequilibrado. A gente vai procurar o equilíbrio, vai ficar aqui na dúvida, na dualidade de que quem, quem sim, quem não, quem talvez. Entendeu? Também pode ser. Mas aqui a gente tá falando de um contexto interno. Tá? O coração tá sofrendo e tá sofrendo porque a gente tá aqui, ó, muito preso no mental. Sofrendo ainda por uma situação que já foi, já aconteceu. Entendeu? E que precisa ser mudada rápido. É uma situação que precisa ser mudada rápido. Porque uma vez que a gente sente tudo com muita intensidade, né, a carta do nove de espadas, ela fala também de, não somente de ansiedade de noite sem dormir, mas também fala de depressão. E depressão é algo muito sério, né, minha gente? Depressão é uma situação, é algo muito sério. Entendeu? Então, assim, a gente senta, analisa, verifica o que é que tá acontecendo aí com o seu coração e com o seu racional, pensa, analisa friamente, verifica o que é que você pode ou não mudar. Entendeu? Tome a atitude de mudar. Tome a atitude de mudar. Saia desse impasse aqui. Pode ser, sim, que surjam pessoas mais velhas, homens. Pode ser a mulher também, mas a energia aqui é masculina. Embora a gente tá falando de energia e não de uma pessoa, pode ser uma mulher que tem uma mente um pouco mais, trabalhe mais no racional. Entendeu? Pode ser uma mulher que também surja, que trabalhe mais ali no seu espiritual. E uma outra pessoa que te auxilie mais no seu material. Então, pra te ajudar a trazer esse equilíbrio. Ok? Então, a energia pro mês de fevereiro é o quê? Busque mais você. Busque mais a sua espiritualidade. da forma que você se sente melhor, da forma que você sabe fazer. Enfim. Trabalhe o seu ânimo. Se sinta mais otimista, porque a gente tem força pra isso. Tá? A gente tem sabedoria, a gente tem força pra isso. Então, trabalhe aí mais o seu ânimo. Tá joia? Signos. Terra, né? Vamos lá, minha gente. Que eu parei aqui. Parei no tempo. Tôro, Virgem, Capricórnio. Escorpião, Câncer e Peixes. Leão, Ares e Sagitário. Todos os signos. Todos os signos. Libra, Gêmeos e Aquário. Temos todos os signos aqui. Tá? Nós não saímos com nenhum arcano maior. O que tudo isso aqui me indica é o seguinte. Que são atitudes que a gente tem que ter. Nesse mês de fevereiro. São atitudes que nós temos que tomar praticamente agora. Entendeu? São atitudes que a gente tem que tomar agora. Trabalhar o emocional. Trabalhar o mental. Atitudes que temos que tomar de formas rápidas. Possivelmente pode aparecer três pessoas que vai nos auxiliar. Ou pode ser três escolhas amorosas da qual a gente vai ficar nesse impasse em tudo. Pode ser também que a gente não queira nenhum dos três. Porque nós não estamos equilibrados. E necessitamos encontrar esse equilíbrio. Entendeu? É pra buscar, sim, a espiritualidade da sua melhor forma. Da forma que você mais se sente à vontade. Ok? Da forma que é prazeroso. Que te traz aquele aconchego. Aquele acalanto no seu peito. Tá joia? E é isso, minha gente. Essa foi a leitura para o mês de fevereiro. O signo de escorpião. E se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Deixa seu like. Faça seu comentário. Mostra pra mim se eu estou agregando. Se eu estou te auxiliando de alguma forma. Este momento aqui, pra mim, é um momento muito prazeroso. Que eu não tenho como mostrar aqui a mesa pra vocês. Mas tem vela, tem incenso. Tem água, tem pedra, tem planta. Tudo aqui pra canalizar boas energias. Eu trabalho junto com a espiritualidade. E o propósito das leituras aqui é agregar valor. Tá? É trabalhar o coletivo. É de alguma forma eu conseguir auxiliar a mim e a vocês. No nosso caminho e na nossa evolução espiritual. Tá joia? Gratidão por estarem aqui. Beijos. E se inscrevam no meu canal. Fiquem com Deus. E até.